Música Ali no cruzamento da Paulista com a Augusta, tem um momento em que os semáforos se fecham e que você consegue ficar, existe tipo um espaço, ele é exatamente por entre onde passam os carros só que tem um corredor perfeito, e a gente gravava ali, cara, e eu falava cara, esse daqui é o lugar que o tempo para, é o lugar perfeito pra você dar um beijo em alguém pra você se apaixonar por alguém, porque o tempo, você tá no meio da loucura da cidade e aí você vê que aquele mundo só existe pra você então São Paulo te permite isso, ela te dá um mundo só seu se você quiser então, pô, um mundo só seu, se você quiser, pra mim é quase definição de paixão, né? Música Música Música